Na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Ailes investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Vou mostrar para você as três unidades localizadas em Santa Maria, aqui no posto da Rua Caldas Júnior, esquina com a Venâncio Ailes, além de todos os serviços oferecidos pela rede de postos Ailes, você encontra todo o conforto da loja Select Shell, com um ambiente confortável para você fazer uma pausa com uma grande variedade de doces, salgados e bebidas. Se você está saindo em viagem ou chegando em Santa Maria, aqui no posto Ailes da Faixa de São Pedro, você encontra serviços de abastecimento, troca de óleo e arrefecimento, para deixar a sua viagem muito mais segura e tranquila. Na rede de postos Ailes, os profissionais são treinados para executar um trabalho ágil e eficiente, buscando bem satisfazer todas as necessidades de produtos e serviços oferecidos. Pensando no bem-estar dos seus clientes, a rede de postos conta com atendimento em pontos estratégicos de Santa Maria, aqui em Camobi, em localização privilegiada, você encontra todos os serviços da rede. E a cada troca de óleo do seu carro, os postos Ailes presenteiam você com um brinde especial. Postos Ailes, bandeira Shell em dois endereços em Santa Maria e Jaguari, bandeira Ipiranga em Camobi, bandeira Rodóio em São Vicente do Sul e bandeira Petrobras em Tupan-Siretã. Rede de postos Ailes, quem conhece, abastece! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho